Para saber o que é o Círio, recorro aos cinco sentidos. E eles me ajudam, mais ou menos, a achar uma definição. Vem de muito longe, dos meus tempos de menino, o eco dos sinos. Primeiro foram os da catedral, depois os da basílica, o som dos quais cresci, amei e envelheci. Os sinos de Nazaré ainda tocam as músicas da trilha sonora de minha vida. A trilha sonora de minha vida é limitada e melancólica. Minha vida também é melancólica, mas graças ao bom Deus, não quer dizer infeliz. Sendo assim, não poderia ter sido embalada por ritmos animados. Minhas músicas são aquelas que escutem baixo volume, de preferência sozinho dirigindo numa lombustrada. Música e solidão são complementos da minha alma. 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 Vem pela estrada, mais ou menos como quem faz o caminho de Santiago de Compostela. Vai a pé, lá vai ver o túmulo onde possivelmente está sepultado o apóstolo Tiago. Aqui, vem a pé para ver Nossa Senhora de Nazaré. Eu fui no médico, fui com a minha mãe, minha mãe que hoje, que Deus tenha. O médico falou, seu ouvido só operando, não tem jeito. Então, eu ficava numa situação muito assim, eu não sabia o que fazer, porque eu ainda era menina ainda, meus 13, 14, 15 anos, por aí. Então, eu fui buscando alguma coisa, eu preciso ficar bom nesse ouvido, eu não aguento mais. Então, eu pedi para Nossa Senhora de Nazaré, eu pedi para ela. E se eu conseguisse, eu ia caminhar, não sei. Abre Maria, cheia de graça do meu Deus, bendita sois vós e das mulheres, bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um, dois, três, aromar! Aí, essa caminhada, ela surgiu também em relação à promessa de pessoas antes da gente, que eram senhoras que fizeram promessa dos genros, dos filhos e tal, e passavam três dias para chegar. Em belém, em carro, com fogão, com panela, tudo era assim, rede. Então, não era como a gente faz direto. Essa romaria, ela tem uma coisa, ninguém lá é superior a ninguém. É médico, é doutor, é empresário, tudo deita no chão na hora para descansar, com a perna em cima. Não tem nível lá, não tem ninguém superior. É um negócio que todo mundo é do mesmo nível. Pagar uma promessa não é só caminhar, não é só andar. Água, 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 água. É gratificante, né? Ajudar a acolher os nossos irmãos que vêm nessa caminhada de Castanhal a Belém. Muita fé, devoção. É muito gratificante para a gente, do Terço dos Homens, acolher eles aqui, que essa é a nossa missão. Não tem como explicar, né? O amor por Maria, essa acolhida. O pessoal vem cansado, a gente tem que dar motivação, tentar animar eles, está faltando tão pouco. Quem caminhou já 60 quilômetros, falta só 10. E muitos chorando porque não iam dar conta. Então a gente tem que estar animado, dar força, força, para que eles concluam a missão deles. É de graça, é por conta da Nossa Senhora. Olha o bolo, amém. E as pessoas entendessem que essa Romaria é uma família. Aqui não tem uma pessoa não, aqui é um bolo, tá? E peço de esconder alguma coisa. Olha, eu como paraense, como católico, eu me sinto uma pessoa muito especial, que sai de dentro de mim aquele homem atrasado que eu era, um homem novo. Uma alegria tanto do meu coração, que não sei nem como explicar. Eu sou tomado pelo Espírito Santo. Agora eu estou me sentindo em pé agora, e agora eu não estava me sentindo. Eu estava flutuando. Você já entendeu? Flutuar no amor de Maria. Flutuar através do Espírito Santo. É aquela história de mortificar o corpo, sacrificar-se, colocar-se em doação, doação de si mesmo, oferecer um sacrifício, esfolar o pé, para chegar e dizer à Nossa Senhora que a pessoa está oferecendo aquele sacrifício em pedido, ou em oferecimento, ou em gratidão. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminho. É isso que ela está fazendo dentro de Castanhal. Abrindo estradas e caminho para todos nós. Por isso que nós não temos que passar na frente de Maria. Abrindo portas e portões. O que são isso? São nossos irmãos doando na beira da estrada água, alimento. Então nós estamos abrindo portas e portões para ser atendidos. Abrindo casas e corações. Quantas casas, quantos corações não foram abertos durante essas 24 horas? Eu vejo hoje a nossa imagem, assim, da nossa caminhada, ela é bem recebida. Porque as pessoas sentem que elas têm ali já uma energia devido aos tantos anos que a gente está aqui de Castanhal Belém. E quantas pessoas não estão ali trocando energia e tal, né? A emoção é muito grande porque a coisa é espontânea. E a fé, ela toca em você. Quando você vê que você está fazendo alguma coisa de bom, é porque a fé está presente. Vamos lá, povo de Deus. E Nossa Senhora de Nazaré, ela faz do impossível ser possível na vida de cada um de nós. Nós somos filhos, né? E qual é a mãe que deixa seu filho abandonado? Ninguém. A fé, ela vai construir os teus sonhos, as tuas condições. Mas a fé é paciência, oração e muita oração. Quem não tem paciência, não tem fé. E está aqui escrito, através dessa oração, nós sempre vamos estar presentes. Amém, pessoal? É muito, assim, triste a gente ver um colega desistir, assim, no meio da viagem. Porque ele não vai sentir a emoção que a gente sente ao chegar lá. Entendeu? É muito gratificante chegar. Você não tem noção, ponto. Bora! Ave, ave, ó Senhora da Avenida Ave Maria, esse é meu filho de fé Ave, ave, Deus te fez a flor marina Ave Maria, Senhora de Nazaré Ave, ave, ó Senhora da Avenida Ave, Maria, esse é meu filho de fé Ave, ave, Deus te fez a flor marina Ave, Maria, Senhora de Nazaré A emoção é muito grande. A emoção já está tomando conta de mim, como eu disse, assim, quando vai se aproximando da Basílica a gente já começa a se arrepiar, é uma sensação única. É muito gostoso, é muito bom de sentir. E cada ano a gente renova essa esperança de vir novamente até a Basílica e agradecer. Pelo ano também que a gente passou. Foi tudo de bom. E a gente agradece e assiste a missa. Após a missa a gente vai na casa dos Romeiros. Na casa dos Romeiros tem muitos atendimentos, assim, como massagens, eles lavam o pé, a gente pode tomar um banho, eles dão uma merenda pra gente, uma sopa, uma fruta. Tem vários tipos de atendimento lá na casa do Romeiro, de Plácido, né, que chama. Mais um ano. Obrigado, obrigado, senhora. Obrigado, nossa senhora, nossa moezinha. Mais um ano chegando aqui de novo. Mais um ano. Chega. Só fica toda... Tá doido. A emoção. De mágica. A sensação que eu tenho, né, é de dever cumprir. Eu tenho cumprido, sim. Como eu falei antes, a sensação, gente, vocês não tem noção como entrar lá dentro da Basílica e cumprir, chegar, poder chegar, conseguir chegar. Eu sei que o trajeto é muito grande, é muito complicado. Às vezes faz um calo no pé, às vezes uma bolhazinha, entendeu? Às vezes o pé incha, mas é normal. A gente tem que ter a nossa fé, a nossa força de vontade. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Viva, nossa senhora! Viva! Viva, nossa senhora! Viva! Viva! Viva, nossa senhora! Viva! Viva, nossa senhora! 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 Viva! Viva, nossa senhora! Viva, nossa senhora! Viva, nossa senhora! Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando vocês aqui Só estava faltando vocês aqui Só estava faltando vocês aqui Bem-vindo a casa de Pascão Vocês que estão chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Vocês que estão chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando vocês aqui Só estava faltando vocês aqui Só estava faltando vocês aqui Bem-vindo a casa de Pascão Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Eu fiquei com medo De não chegar Nem na metade do percurso Que eu sou Não ando nada Mas graças a Deus Com muita dor também Eu cheguei até aqui Vocês vieram de onde? Aqui Saiu o que horas? Oito horas da manhã De ontem? De ontem? E vocês faram? Difícil? Foi difícil? Demais Porque foi a minha primeira vez Deus te abençoe Eu nunca vim antes Porque por falta do meu preparo também Eu nunca fui de caminhar Para me ver se eu aguentava Aí chegava no dia Eu mesmo percebia que eu não conseguia Eu mesmo me bloqueava e não vinha Mas esse ano eu tive coragem Botei a cara e vim E consegui chegar Graças a Deus E a Nossa Senhora de Nazaré Vim de Castanhal para cá É uma pernada E põe a pernada nisso É um dia Uma noite e um dia de caminhada Debaixo do sol e tudo Mas dentro dele ele tinha Uma coisa assim Que Nossa Senhora de Nazaré Manifestava sobre ele Até mesmo A gente pode até dizer Poxa, tem coisa que ele falava Que às vezes a gente ficava confortável Ele era uma pessoa Que conseguia confortar as pessoas Eu vi um lance dele lá na escada Uma pessoa chegando no nosso grupo Com maior dificuldade Ele foi lá Estava conversando comigo Foi lá, pegou na mão Subiu na escada Ficou conversando com ele Aí ajeitou Deixou lá no banco da igreja Depois veio comigo Ele disse Professor, desculpe Não Todos nós aqui Estamos precisando de ajuda Porque andar 79 quilômetros Dá 79 quilômetros Até aqui Da onde a gente sai Até aqui Dá 79 quilômetros Então Eram coisas espontâneas Ele era uma pessoa Muito espontânea E principalmente Para Nossa Senhora de Nazaré Amém Ai Amém 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 A história do manto é muito curiosa. Nossa Senhora foi encontrada, a imagem do achado foi encontrada protegida por uma capinha. As narrativas mais antigas dizem que é uma capinha azul de seda. Dizem que dentro havia a instrução de como proceder ao culto de Nossa Senhora de Nazaré. Então, essa primeira capinha, que a gente não sabe se existiu ou não existiu, ela vem das narrativas mais antigas. Considerando que ela tem existido, porque depois veio a ideia de fazer o manto. Então, sempre houve manto protegendo as costas de Nossa Senhora e dando a ela a dignidade de uma rainha. Eles são muito bonitos, porque eles são, na verdade, acabam se transformando em obra de arte. Alguns são joias pelo volume de pedras, e são joias. E obra de arte pelo desenho, pelo cuidado de bordado, que é bordado em ouro, com miçangas e pedras e pérolas. Então, eles viraram um ícone do sírio. E a apresentação acabou se transformando quase que num espetáculo cinematográfico. É quase uma entrada de um artista na noite do Oscar. A basílica fica apagada e a senhora entra solenemente por sobre todos com seu manto novo, com a sua roupa de festa, da grande festa. É o manto da rainha da Amazônia. E ela vem com o manto digno de uma rainha. E ela vem com a sua roupa de festa, da grande festa, da grande festa, da grande festa. E ela vem com a sua roupa de festa, da grande festa, da grande festa, da grande festa. E ela vem com a sua roupa de festa, da grande festa, da grande festa. Amém. Era uma devoção que isso vem de dentro. É difícil você definir o que é uma devoção assim tão enraizada como o João se tornou um devoto tão enraizado. E dizia, Cláudio, eu agradeço a Deus por eu ter conseguido me transformar, contando a história da vida dele, a história do pai dele, que foi um grande músico, que vocês conhecem, ele que veio a cegueira, enfim. E o João foi criando cada vez mais, aprofundando, digamos, essa devoção à Nossa Senhora. Aí ele começou a rezar, começou a orar abaixo e começou a participar também no Sírio de Nazaré, fazendo o nosso momento, que é um momento muito especial, em que ele fazia, inclusive, os temas do concurso de redação, desde 2003. Então vejam, e com isso ele foi se lapidando. Eu digo que o João era aquela pedra bruta que foi se lapidando graças a essas transformações que foram acontecendo na vida dele. Ele era uma pessoa muito especial para todos nós. A visão diz que é a luz da minha fé. A audição responde que se trata do som mais verdadeiro que sobe aos céus, pela voz dos dois milhões de suplicantes. Todas as preces que sobem aos céus no segundo domingo de outubro, partindo de nossa cidade, chegam aos ouvidos e ao coração da Senhora, como se fossem doces canções de amor. Se cantar a rezar duas vezes, Nossa Senhora de Nazaré transforma o colar de súplicas num grande coral formado espontaneamente nas calçadas e nos palanques da cidade. A música, então, se faz rezar pelos caminhos que apenas a fé sabe palmilhar. A música, então, se faz rezar os céus no segundo domingo de outubro, partindo de nossa cidade.